Rapaz, Jesus para todos! Então, hoje nós vamos fazer esse arroz com calabresa e esse purêzinho de cenoura cremoso, delicioso se você gosta dessas comidas rápidas, fáceis e simples da roça, acompanha aí até o final que você vai aprender e fazer na sua casa você vai se surpreender, porque é muito gostoso principalmente você que não come cenoura que não gosta de cenoura, experimenta fazer esse purê é delicioso e cremoso que você vai aprender a gostar então vamos lá para a nossa receitinha Olá, Pai de Jesus para todos! Então, hoje nós vamos mostrar esse arroz com calabresa e um purêzinho de cenoura essa cenoura, ela estava congelada que na época tinha muito aqui eu congelei para fazer purê é um almoço bem rápido é assim, de almoço assim que você está corrido no serviço e não tem muito tempo para estar cozinhando muita coisa então esse aqui é um almoço bem rapidinho prático e saboroso então vamos lá então aqui, coloquei uma banha de porco e vou fritar esse alho aqui vou fritar e volto aqui o alho já douradinho eu venho com a calabresa eu vou cortar ela em rodelinha você pode estar cortando em cubinho aí, em pedacinho daí eu venho com a cebola picadinha e vou deixar dar uma douradinha aqui nessa calabresa vou fazer com açafrão vou colocar um pouquinho de açafrão aqui olha só, coloquei o açafrão esse açafrão é puro abaixa um pouquinho para colorir sem falar que o açafrão é mega, ultra saudável né e aqui na roça a gente procura estar comendo essas coisas mais saudáveis vamos deixar dar uma douradinha aqui e eu volto enquanto a nossa calabresa doura nós vamos fazer a nossa purêzinha de cenoura aqui já está a cenoura que estava congelada picada porque congelada ela só fica boa mesmo para fazer purê né sopa mas aí evita o desperdício né eu venho com uma colher de margarina eu já estou sem manteiga ainda vou fazer a manteiga mas hoje eu vou usar a margarina uma colher daí eu vou colocar uma concha só desse leite aqui ó isso aqui é leite de curral vou colocar uma concha só dessa não quero, eu quero umas 3 cenouras médias daí já coloco o leite pra manter a margarina vou colocar o sal agora eu vou bater não vou deixar o liquidificador ligado porque ninguém merece né ficar vendo um minuto batendo no liquidificador vou bater e volto olha só ficou assim eu vou colocar mais uma conchinha de leite aqui e o leite a gente vai controlando na de acordo vai batendo vou botar mais uma conchinha então coloquei mais um pouco de leite vou dar uma virada aqui né e volto a bater beleza agora que nossa canabele já está bem fritinha eu venho com o arroz e vou dar uma resfogadinha aqui nesse arroz arroz eu não lavo, esse arroz é muito bom ok dá uma viradinha aqui colocar a água a água já está fervendo vou colocar que eu não gosto de torrar o arroz não ó vai estar a água fervendo uns dois dedos assim acima do arroz tampar né botar ali uma cebolinha acertar o sal né botar uma cebolinha com pimenta de cheiro pouquinho de hortelã pimenta pimentinha de cheiro cebolinha vamos acertar o sal e voltamos aqui já acertamos o sal dois dedinhos aqui ó acima do arroz para ficar um arroz bem soltinho né vamos tampar e deixar cozinhar agora então aqui já transferi aquela cenoura batida para uma panela aquela cenoura congelada isso é uma forma de você estar reaproveitando assim aproveitando sua cenoura que as vezes você compra muito e aí elas começam já assim meio querer que murchar né aí antes de murchar você já descasca, congela usa aquele método para congelar para embalar e congelar que eu mostrei aí no vídeo aí da polpa do Pequi né no saquinho com água para tirar o ar e essa cenoura você pode estar depois aproveitando para fazer purê fazer sopa fazer bolo fazer sobremesa e você não perde as suas cenouras e ainda faz pratos deliciosos com elas ok, vou cozinhar aqui um pouquinho essa cenoura já está pré cozida eu vou cozinhar um pouquinho e volto finalizando o nosso purê olha só aqui a gente vai ficar mexendo ele até ele reduzir um pouco ficar um purê mais durinho né fica delicioso acertei o sal já né olha só aqui ele já secou bastante né porque como era uma cenoura congelada não tem como não ficar uma aguinha né a gente deixa secar a aguinha daí como eu quero um um purê bem cremosinho eu venho com um pouquinho de creme de leite desligar aqui e vou misturar seria bom se fosse o creme de leite fresco mas hoje eu não estou tendo creme de leite fresco mas estou com o leite ali eu vou arrumar um creme de leite fresco fica para outra receita aí eu vou misturar bem misturado aqui e está pronto o nosso purê vamos esperar o nosso arroz ficar pronto para nós estar montando o nosso prato olha só nosso arroz já está bom bem soltinho né vou desligar agora vou botar mais umas cebolinha aqui para fechar aí com chave de ouro nossa gordice o arroz ficou bem bastante o banho de porco porque esses arroz assim casado né com carne essas coisas com feijão é bom que fique mais gordinho né fica mais saboroso vamos montar o nosso prato agora olha só como é que ficou o nosso prato de hoje prato bem rápido saboroso para você que está aí sem tempo para cozinhar e né e ainda reaproveitar legumes né que está congelado de uma forma saborosa e rápida de fazer foi bem rápido bem agilidade bem bem ligeiro mesmo entenderam? então fica aí mais essa gordice no canal espero que vocês gostem e faça na casa de vocês esse purêzinho esse arroz com calabresa que vocês não vão se arrepender não porque fica muito cheiroso muito saboroso fiquem todas na parte de Jesus que Jesus abençoe a todos poderosamente ah não esquece de deixar o joinha se você chegou até aqui e não deu joinha volta lá e dá e se inscreva no canal se você está aí pela primeira vez fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí